O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer 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 Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer E se pê, nilí, pipí Nilí, pê, kí, ní, kí E se pê, ní, 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 kí Nilí, pí, pí, kí, ní, kí O sopo, no lovo po No lovo, poco no co O lo moro, lo no loco No lovo po, poco no co O sopo, no lovo No lovo, poco no co O lo moro, lo no loco No lovo po, poco no co O lovo, poco no co O lovo, poco no co O lovo, poco no co